E assim, doces inocentes foram vítimas do descuido de humanos. Tantas vidas doces foram brutalmente esmagadas. Arruinadas. E jogadas fora. Mas doces também têm sentimentos. E é fácil machucá-los. Então os doces vão ter sua doce vingança. Cuidado, humanos. Nós não vamos aceitar. Adeus, escravidão de açúcar. Somos mais fortes juntos. Nossa hora é agora. Liberdade para os doces. Não deixaremos mais os humanos nos machucarem. Vá, exército de urso. Que barulho é esse? Esqueceram de desligar o computador de novo? O que é aquilo? Eca, nojento! Humanos! Vocês vão se arrepender? Vá em frente, fofo! Pegue a luz! Gatos são tão engraçados! Vamos ver quem dá a última risada. Ah, cara! A bateria acabou. Acho que pararemos de jogar. Isso é o que você pensa. Mas o gato discorda. Gatinho mal! Não faça mais isso! Isso não acabou. Sim, eu posso ouvi-lo. Ops! Eu vou pegá-lo mais tarde. Ah, é? Cuidado! Não, eu não estava falando com você. Sim, ainda está de pé para essa noite. Uh, eu quase caí! Que bagunça! Ah! Eu tenho meus doces. Agora eu posso ligar a TV. Ah, cara! Não funcionou! Preciso de mais doces. Eu quero pegar pelo menos um. Não funcionou de novo! De jeito nenhum, mano. Muitos de nossos irmãos morreram em suas mãos. Vamos revidar! Minha mão está presa! O que está acontecendo? Me devolva o meu braço! Ah! Ufa! Espera! Onde está meu relógio? Esse é o nosso troféu! O doce comeu meu relógio! Isso é errado! O que poderia ser melhor do que óreos e leite? Ah, não! Muito leite! Não vou comer isso! Mas assim está melhor! Hum! Delicioso! Então é assim que vocês humanos me tratam? Manão! Me ajude! Irmãozinho! Defenderei a honra de nossa espécie! Ele vai responder por seus crimes! Pare com isso! Afastem-se, ursos! O que vocês querem de mim? Preparar! Apontar! Soco! Espero ter me livrado dele! Ninguém aqui! Esse biscoito está me deixando paranoico! Ninguém nunca escapou de mim antes, humano estúpido! Proteja-se! Solte! Polícia! Rápido! Eu preciso de ajuda! Um exército de biscoitos em forma de urso está me atacando! Eles me amarraram! Façam alguma coisa! Aham! Por que você está gritando? Diga a verdade! Você comeu todas as minhas irmãs rosquinhas? Eu não fiz nada! Me deixe ir! É assim? Então o que é isso? Evidência de seus bolsos! Isso não é meu! E esse doce? Nunca vi isso antes! Não fui eu! Então o que é isso? Meu precioso estoque! Foi o que eu pensei! Tome isso! Um padeiro profissional sabe a melhor maneira de amassar uma massa! Mas nem toda a massa pode lidar com esse tratamento! Essa será minha obra-prima! Vá para o forno, amigo! Vou fazer uma pausa por enquanto! Ser padeiro é tão difícil! Mas o padeiro não tem ideia do que está prestes a acontecer! Eu estou pronto! Surpresa! Tome isso! Bem! Você gosta? Ah! Isso é muito bom! Talvez você devesse abrir um estúdio de massagem! Chocolate com nozes! Meu favorito! Ei! Não me olhe assim! Eu vou te comer de qualquer maneira! Isso é uma vaca? Não pode ser! De onde vem esse gemido? Não pode haver uma vaca aqui! Eu só estava imaginando! Ótimo! Meu programa favorito! Ok! Isso está vazio! Agora eu posso comer uma barra de chocolate! Chips! Doces! Wafers! E as embalagens vão atrás do sofá! Onde você está indo? Volte! Que pesadelo! Preciso me salvar! Tem doces aqui também? Boa noite, pessoal! Vamos começar o noticiário da noite de hoje! Isso é urgente! Inacreditável! A Terra está prestes a ser atingida por um meteoro em forma de chupa-chups gigante! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e nos diga se você quer ver uma sequência! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum videolário do Woohoo! Tchau! 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 Tchau!